Se você tá no nível de já preparar o seu expresso aí na sua casa, mas quando você vai degustar, você fica meio perdido ou perdida ali, o que você tá sentindo, você sabe que tá gostoso, mas o que você de fato tá sentindo? Será que tem acidez? Será que tem corpo, doçura, amargor? Hoje, se você tem essa dúvida, esse vídeo é pra você, porque a gente vai resolver esse problema agora, depois da vinheta. E já pra deixar claro, no início desse vídeo aqui, a gente não tá falando em melhorar o paladar no quesito de identificação de notas sensoriais, aquela nota de caramelo, de frutas amarelas, frutas vermelhas, por aí vai. Isso aí a gente precisa de um experimento diferente, que eu vou trazer pra vocês em um outro vídeo, muito parecido com o que eu faço nos meus cursos presenciais. Aqui a gente tá falando dos sabores básicos, que são aqueles sabores que a gente precisa começar a ter facilidade de identificar antes mesmo dessas notas sensoriais mais específicas. Quais são eles? Acidez, doçura, amargor, o salgado e o umami. Salgado e o umami são os mais diferentes. O umami é muito difícil de identificar, mesmo os mais experientes. Se você quiser experimentar o que é o umami na sua casa, tem o sal anginomoto, na verdade não é sal, né? É o umami anginomoto, que é esse que eu vou colocar na tela agora, que você pode comprar aí no mercado, inclusive usar pra temperar suas carnes, até pipoca, fica bem legal. E é só de pegar e experimentar, eu levo sempre pros meus cursos também, a galera curte. E o umami é um sabor meio doido, né? Parece que tem doce, salgado, ácido, tudo ao mesmo tempo ali misturado. E isso, quem descobriu foram os japoneses, e o umami significa delicioso em japonês, inclusive, a curiosidade. Já o salgado, cara, por incrível que pareça, a gente identifica também no expresso, normalmente quando ele tá substraído. Quando vocês fizerem na sua casa, pode ser que vocês consigam identificar isso. Parece um salgadinho na bebida mesmo, bem interessante. E galera, o que me deu o gancho dessa ideia de trazer esse tema aqui pra vocês foi justamente um dos últimos vídeos aqui do canal, o tema proporção, em que eu comentei com vocês que uma bebida mais concentrada tem a vantagem de trazer corpo na boca, ali, peso da bebida, porém a desvantagem de prejudicar a nossa percepção de sabores, de notas sensoriais com mais clareza. Então eu fiquei pensando, cara, como eu posso ajudar essa galera que tá entrando no mundo dos expressos, começando a degustar em casa, mas sem saber definir se tá bom ou se não tá bom, por que que tá bom, o que que tem ali de componente pra definir aquela bebida. Ou seja, transformar tudo isso que você sentiu no paladar em palavras. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, trazendo um experimento que eu já trouxe aqui de fragmentação de uma extração, só que nos filtrados, no expresso vai ser bem diferente, como a gente vai fazer isso, todo esse procedimento prático. E só pra que vocês entendam, e eu quis explicar isso aqui nesse vídeo mais uma vez, pela milésima vez, porque teve um inscrito nos comentários desse vídeo agora da Clever vs Aeropress, que confundiu um pouco as coisas, então eu acho que é interessante trazer isso mais uma vez. Lá ele comentou que achava que por ter mais pressão na Aeropress, você extrairia mais acidez. Mas não existe isso de uma variável específica escolher qual sabor básico ela vai extrair mais do seu café. O que acontece é que ela extrai mais componentes no geral, e por conta dessa lógica da extração que eu já vou falar pra vocês, a acidez, justamente o contrário do que ele pensou, ela vai se diluindo já que ela é um dos primeiros sabores a serem liberados ali. Então com o tempo ela vai se diluindo mais rápido por conta dessa alta pressão, e acaba ficando menos evidente. Então, mais uma vez, a lógica da extração é, conforme a água encosta na cama do seu café, alguns sabores são liberados primeiros, e outros depois. Então, os primeiros sabores liberados são os mais ácidos, bateu a água ali, eles começam a ser liberados na sua xícara, em seguida, conforme a água vai passando, a doçura e o corpo do seu café, e conforme a água continua passando, e o tempo, o amargor. Então, a pressão da Aeropress justamente avança mais rápido essa linha temporal, e conforme vai avançando mais rápido, a acidez vai ficando lá pra trás, vai sendo diluída e ficando menos evidente. Deu pra entender? Isso tanto nos filtrados como nos expressos. Então, já partindo pra explicação do experimento, vai ser da seguinte forma que vocês vão precisar fazer aí. Primeira coisa, vocês precisam regular o seu expresso de uma forma que ele consiga passar toda a quantidade de líquido nesse lastro temporal ali de 30 segundos. E não precisam ser muito radicais quanto a isso não, tá? Se passar 28, passar 32, 34, quando tem problema vai dar certo do mesmo jeito, porque essa diluição um pouco a mais, a concentração um pouco a mais não vai fazer tanta diferença pra gente que tá começando. Então, eu já fiz esse pré-preparo aí da receita, tô usando aqui o Reg & Coffee da Vibe Coffee, que é um café ali que tem notas sensoriais de mel, rapadura, tem um floral e um cítrico muito interessante, com 87,5 pontos. E aí, o que que eu fiz? Ele tá passando 38 gramas de café líquido, né, com a balança, em volta de 30, 32 segundos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a contar o tempo do momento que eu ligo a minha máquina, porque já vai começar a molhar o café, e nessa molhada do café já começa a extrair componentes do seu café, mesmo que a gotinha caia bem depois. Mas a extração em si de sabores começa logo nessa primeira, nesse primeiro contato ali com a água ou com o café. E isso que ele tá falando não sou eu não, tá? É o James Hoffman, nesse livro aqui que eu acabei de ler, já comentei com vocês no Enquanto a Água Ferve. E todos esses vídeos que eu comentei, né, tanto da proporção como da Aeropress, no decorrer desse vídeo, eu vou deixar aqui no link da descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Então, vou ligar a máquina, ligar o cronômetro, e aí, o que que eu vou fazer? Vou usar três recipientes iguais, isso facilita a gente ver a diferença de coloração, a diferença de quantidade de líquido, porque não é porque a gente vai dividir em três que eles terão a mesma quantidade, porque, né, até passar água por toda a cama do café no primeiro potinho, vai demorar um pouco. Então, vai ter menos líquido nele do que nos outros, com certeza. Então, a gente vai conseguir ver a coloração, a gente vai conseguir sentir os aromas da mesma forma, já que a boca do recipiente é mais aberta, no meu caso aqui, né, então não vai fazer diferença na hora de sentir o aroma. E também a gente vai conseguir provar ali, pra ter uma ideia do que que tem de sabor básico em cada um deles. Cara, é muito interessante, façam na casa de vocês e já comentem aqui embaixo. Então, liguei a máquina, liguei o cronômetro. Primeiros 10 segundos no primeiro copinho, 11 segundos no segundo copinho, até ali nos 20, 21 até os 30 no terceiro copinho, e aí a gente vai ter essa divisão de extração aí, que vai ser bem legal. Então, bora pra bancada, bebê café. Música Música Então, galera, vamos lá, ó. Mostrei no detalhe pra vocês aí, mas vou mostrar aqui também, ó. O primeiro, você vê que é bem pouquinho líquido, ó. Tá bem concentradão. Ó, o segundo já é mais ou menos. O terceiro tem um pouco mais. Ó, vamos ver o aroma primeiro. Deixa eu dar uma mexida, né. Esse aroma é bem pesado. Mexer aqui também. Que parece o aroma de um espresso que a gente tá acostumado. Ó, e esse aqui, por fim. Você vê que esse aqui tá um pouco mais ralinho já, ó. Comparação é esse. O aroma mais leve também. É como se fosse um intermediário entre o primeiro e o segundo. O primeiro tá um mel de café. Vamos lá, vamos provar. Ah, um detalhe importante, né. Vocês viram porque que é bom você regular o seu café pra ele cair a quantidade de líquido em 30 segundos porque você vai ver que você vai trocando os copinhos e o peso vai se embaralhando, né. Então você não consegue ter o peso como referência e vai usar apenas o tempo. Então por isso que é importante fazer esse ajuste prévio aí. Primeira parte da extração. Nossa Senhora. Nossa, é azedo. Parece que vocês primeiram limão aqui dentro. E aí qual é o grande lance? O grande lance é agora você pegar esse sabor aqui, cara, isso aqui é acidez. Isso aqui é acidez pura. E tentar guardar na sua memória sensorial aí pra você usar de referência quando você for beber um espresso completo, vamos dizer assim, né. Cara, isso aqui é acidez pura. Só que quando você for tomar o espresso completo, você provavelmente vai sentir ela com menos intensidade. E aí você vai adequando a sua experiência sensorial a degustações futuras, sabe. Põe a putz, isso aqui é muito ácido. E se você tiver um espresso completão com essa acidez, você já sabe que tem alguma coisa errada. Você precisa regular ali, principalmente se você pegar uns de torras claras. Vamos lá, do meio. É, a acidez já diminui bastante. Tá encorpadinho, bem legal. E consegue sentir doçura, mais doçura do que amargor. Amargor quase nada. Esse aqui é mais difícil de beber porque ele é muito pesado, parece um restrito, né. Mas já dá pra beber com mais tranquilidade. Tenta sempre jogar pra língua inteira, né. Porque essa história de que a lateral é acidez, lá no fundo é amargor, no meio da língua doçura, isso aí já tá meio que se desmistificando com estudos científicos, já que, na verdade, todas as nossas papilas gustativas percebem todos os sabores básicos. Porém, umas percebem uns mais que as outras. Deu pra entender? Na verdade, a gente sente por toda a língua. Então, quando for provar, joga na língua inteira. É, bem mais doçura, a acidez já deu uma reduzida drástica. Amargou muito no finalzinho. Tem, até tem, mas muito no finalzinho. E um corpo bem legal. Terceira amostra, estamos de 21 segundos até 30. Aroma é realmente bem mais suave. Nossa, muito mais levinho, mas o amargor já deu uma puxada. Nossa, isso aqui, ó. Pra mim, os principais que você precisa prestar atenção, o primeiro e o terceiro, porque essa dúvida, essa confusão de acidez e amargor acontece muito no início. Eu sempre dou exemplo da minha esposa aqui, né, que às vezes eu pego um expresso que tem uma acidez gostosa ali, bem predominante, aí dou pra ela provar. Nossa, aqui é muito amargo. Falei, não, isso aí é, na verdade, essa confusão de acidez com amargor, que é muito comum, tá, gente? Super normal. Mas você tendo essas duas amostras, você já consegue usar de referência e guardar aí na sua cabeça o que é, de fato, acidez e amargor. Show? Galera, eu tinha que ter filmado, mas eu pedi pra minha esposa provar também, né? Aí ela começou com esse aqui. Ela falou, não, impossível. Eu não falei qual que é qual, né? Impossível isso aqui ser doce. Isso aqui é um absurdo. Aí quando ela provou o do meio, que em tese deveria ser o mais equilibrado, ela achou pior ainda. Mas na minha cabeça, pode ser, uma desculpa que eu tenho, é que esse aqui tá mais encorpado do que esse aqui, né? Então ela achou mais intenso, consequentemente, associou ao amargor, mas sei lá. Aí quando ela provou esse aqui, ela chegou lá a crimejar, gente. Mas porque a acidez traz um pouco disso mesmo, né? Nossa. Mas falando nisso, eu preciso perceber aqui agora só a questão do salgado. e o resto que tem aqui. Muito salgado. Eu não tava parando pra prestar atenção nisso. Tem muito salgado aqui, na primeira extração. Nesse café, né? Provavelmente você vai sentir também. Salgadinho mesmo. Parece que alguém jogou uma pitada de sal. Sério, galera. Faça um experimento na sua casa. Comente aqui que eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam. Valeu.